Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Seguinte galera, estamos de volta aqui para mais um vlog depois de um tempinho, né mano? E gostaria de falar pra vocês aí sobre a Master League no Bomba Patch, mano. Uma nova série que eu vou fazer. Modo carreira no FIFA 14 e também sobre os horários do vídeo do Rumo ao Estrelato, beleza? Bom, vamos começar então, mano, com a nova série da Master League no Bomba Patch. Bom, depois de vocês comentarem bastante lá no último vídeo do Bomba Patch que eu fiz, né mano? Fiz, soltei aí na sexta-feira agora, esse final de semana, mano. Ou pedi pra galera, né, tipo, comentar se vocês queriam uma Master League naquele patch. A maioria da galera comentou que sim, mano. Então gostaria de lançar pra vocês aqui uma enquete qual time vocês querem que eu comece. Certamente serão um time do Brasileirão porque eu nunca fiz nada aqui no Brasileirão nesse canal. A não ser aquela série do Modo Carreira do FIFA 14, né, que eu fiz há muito tempo atrás. E fora isso, não fiz nada no Brasileirão. Então gostaria de fazer muito, mano, o Brasileirão. Até porque aquele patch é muito focado no Brasileirão, mano. Apesar de ter aquelas torcidas e tal, os times estarem bem atualizados. A questão da aparência dos jogadores também está bem da hora, mano. Então, atualizado é o que eu digo na época, né, galera? 2008. Aquele patch de 2008. Eu gostaria que vocês comentassem aí qual clube você gostaria que eu começasse, beleza? Lance qualquer clube aí, mano. O comentário que tiver mais curtida ou que tiver mais voto vai ser o vencedor, beleza? Bom, gostaria de comentar também sobre a série do Modo Carreira do FIFA 14, mano. Acabei de comprar aqui, ó. Do FIFA 14 pra PS3. Então, se você quiser uma série aqui, esse FIFA, mano, comenta aí. Porque eu posso estar trazendo, né. Caso vocês queiram, mano. Tem um Fórmula 1 aqui também, ó. 2011. 2011. Nunca joguei. Se vocês querem que eu traga a minha primeira experiência em vídeo, comentem aí também. Vai eu estar trazendo pra vocês, beleza? Se vocês não enxergaram aí, eu não sei porque eu não estou usando a câmera frontal, né? Então, tá aí, ó. E também, galera, falar aí um pouco sobre o Monster Lato, né? A princípio eu estou querendo trazer um dia sim, um dia não, né? Estou trazendo duas vezes, três vezes na semana. Quando está dando pra trazer, eu estou trazendo, né? É... Então, comentem aí, mano. O que vocês acham de um dia sim, um dia não? Vou mostrar lá, estou aqui no canal. Pretendo, né, postar um dia sim, um dia não. E sempre às sete horas da noite. Caso vocês sugestionem algum horário diferente, é... Queiro, né, sugestionar um horário diferente, é só deixar aí, mano. Nos comentários que eu vou estar revendo, né? O que eu posso fazer aí pra estar postando nesse horário que vocês comentaram. Bom. Então é isso. A princípio o vídeo é curtinho mesmo, é só pra falar sobre isso, né? A câmera está muito alto, não sei. Não estou conseguindo ver porque, como já disse, eu não estou usando a câmera frontal, né? Então, não sei como é que está aí o vídeo. Mas a princípio é isso, galera. O vídeo é curtinho, só pra falar pra vocês aí sobre o Moppet, o Monstro Lato e o FIFA 14 aqui no PS3, né? Caso vocês queiram, só falar aí. E não esqueça de comentar o time do Moppet que vocês querem que eu comece. Beleza? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho